O cara teve o dom de falar como você sabe que o Bitcoin acaba em 21 milhões? Você leu o algoritmo? Você acredita nisso? Eu não sei. Sempre fui cético. Cara! Cara! Meu Deus! Vale atrapalhar isso pra ele, né? Mano! Tá no código. Tá no código que tá no GitHub. É inacreditável. Dez anos. Mais doze anos. Doze anos. Que aquele código está publicado no mesmo lugar. Desde sempre. E o maluco me chega ainda hoje e tem o dom de questionar. E o maluco se tá mesmo. Você viu o código? Tá no mesmo? Não sei. Eu não sei. Eu sou cético em coisas assim. Você acredita nisso? Mano! É inacreditível um maluco chegar hoje doze anos depois do código publicado no mesmo lugar do mesmo jeito. questionar se o limite do Bitcoin é o limite do Bitcoin. É brincadeira. É brincadeira. Né? bom é sem noção demais, né? É sem noção demais. Mas aí olha que legal essa parte é legal compartilhar. Nesse post aqui esse artigo da Coindesk que inclusive traz o que o o Jamie Diamond não entende sobre Bitcoin. Nova categoria de NFT do bloco categoria inacreditível inacreditível pode estrear com esse cara podia ser, né? Merece, não merece? Esse cara não merecia? Pérolas do bloco merecia, cara. É incrível como que pode? Bom, vamos lá esse post ele é legal porque ele traz algumas coisas interessantes, né? Coisas que todos nós deveríamos saber que são os direitos fundamentais do Bitcoin que estão garantidos pelo código e pelo algoritmo. Isso vale a pena a gente ler. Cadê? Vamos fazer assim inclusive, ó. Essa aqui vale. Essa aqui vale. Cadê? Ricardo? Chega aí. Um direito irrevogável ao dinheiro por meio da detenção de chaves privadas o direito de auditar o suprimento de dinheiro executando um novo direito de saber a política de emissão e fornecimento de dinheiro do Bitcoin. Aqueles ovenings sobre os quais você pode ter ouvido falar. o direito de discordar rejeitando as alterações feitas ao protocolo e não declarado abandonando a hegemonia do dólar americano. do dólar americano. do dólar americano.